Olha pessoal, isso aqui é uma corrente chorro Isso aqui é uma phaser Não, twister 250 Eu tô achando muito fácil A plaquinha entrar aqui na emenda No pino Eu não gostei muito não Tá vendo aqui, ó Eu mexo com a unha aqui, ó E consigo mexer a plaquinha, ó Isso não deveria acontecer Como a plaquinha vai se mexer, vai mexer Diretamente em cima da trava E eu acho que vai quebrar essa porcaria Porcaria, esse negócio aqui É Não tá caixa ali, né, negócio E aí, se eu se pôr um aí pra lá O que tinha escudo, ó Que usa corrente chorro Corrente chorro Corrente chorro E metro chorro, ó, tá vendo Repensa Até o normal Eu tô pensando em parar de fazer Onde tá emenda de novo Ó, eu consigo mexer a plaquinha com a unha, ó Isso aqui me mete medo, ó Tá vendo? Ó Normalmente eu gosto quando isso aqui entra bem justo Pra plaquinha não ficar mexendo em cima da trava Pra plaquinha não ficar mexendo em cima da trava Essa relação O cliente que trouxe Essa corrente chorro É, escude, kit escude com corrente chorro Então o cliente que trouxe Então a gente lava a mão Não é problema da gente Mas não gostei não, viu pessoal Quando você for montar uma corrente E aí a trava, a placa da emenda Entra toda mole assim Dá medo Já vimos isso acontecer E a gente fica mais esperto, né